Pessoal, vamos falar sobre a grande mina de terras raras que foi descoberta no norte da Suécia e que pode salvar a Europa, que tem pouco desse material, né? Terra rara é uma terra rara, tem poucos locais onde a exploração é viável no mundo e agora a Europa conta com uma dessas minas. Será que isso realmente vale a pena? Vamos entender esse assunto, porque tem mais coisa do que isso aí, tá? Essa notícia foi sugerida por Surra de Picanha, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E eu vou aproveitar esse meu vídeo para avisar a vocês que eu vou participar do evento Carnaval Praia Bitcoin 2023 em Jericoacoara, lá no Ceará. Vai acontecer agora no Carnaval de 2023, entre os dias 18 e 22 de fevereiro deste ano, lá em Jericoacoara. O projeto Praia Bitcoin é uma forma de incentivar a comunidade local a usar Bitcoin. Então tem várias lojas lá que usam Bitcoin. E eu vou lá, vou participar, vou dar uma palestra nesse evento e vou ficar o Carnaval por lá. Se tiver afim de tomar uma cervejinha com a gente lá, bater um papo, eu vou estar por lá. E a gente tem uma meta de venda de ingresso. Então, galera, dá uma força aí, compra um ingresso aí para a gente conseguir financiar esse evento lá em Jericoacoara. E quem puder ir vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Como vocês sabem, Terras Raras é um nome que tem surgido agora com cada vez mais relevância porque são muito usados principalmente para novas baterias, para novas tecnologias. Carros elétricos usam muitas Terras Raras, muitos elementos. Não é um elemento só, não, tá, gente? Terras Raras são vários elementos ali que são extraídos. Geralmente eles estão todos juntos, então por isso que eles chamam de Terras Raras. E, inclusive, um dos maiores problemas é como separar esses elementos, porque eles são todos muito parecidos química, físico-quimicamente. Então, para separar esses elementos é muito complicado às vezes, mas, enfim, Terras Raras é o termo. Hoje em dia a China produz a enorme maioria das Terras Raras que são consumidas no mundo. E isso é um problema, porque isso deixa todos os países do mundo dependentes da China. E por que é a China que produz tanta terra rara? Primeiro, porque tem grandes jazidas lá. E segundo, porque a China tem uma baixa necessidade de cuidar para questões ambientais. E esse é o ponto que eu quero fazer aqui. Lindo de morrer, acharam uma enorme reserva de Terras Raras na Europa, na Suécia. Será que eles vão ter coragem de explorar isso? Porque quando a gente olha aqui as imagens das Terras de Minas Raras, as minas de Terras Raras, lá na China, realmente é impressionante a quantidade de destruição que isso causa para minerar uma pequena quantidade do material. Terras Raras, ao contrário do que o nome disse, e ao contrário do que eu falei no início do vídeo, não é uma coisa tão rara assim, não. Tem em vários lugares do mundo. O difícil não é você achar uma grande mina com uma grande quantidade daquele material. O difícil é você conseguir estabelecer uma produção compatível com o meio ambiente sem destruir a coisa toda. E por isso que a China se dá bem nisso. Porque a China simplesmente ignora esses padrões ambientais todos, sai poluindo a coisa toda, sai usando de qualquer forma. A mineração de Terras Raras gasta muita água, a água depois sai dali poluída, que ele bota aqui os grandes depósitos de água poluídos. Isso aqui não pode ser usado para nada depois, para nada. E acaba contaminando o subsolo aqui. O pessoal dos vilarejos lá na China reclamam que próximo dessas minas de Terras Raras não nasce nada porque a água contaminada infiltra no subsolo e coisa e tal. E a poluição também no ar é tão grande que fica essas nuvens tóxicas pesadas por lá. Animais morrem se beber essa água. Enfim, o que eles colocam é que justamente o preço dessa exploração de Terras Raras é muito alto. Não basta ter a Terra Rara. Aliás, para quem tiver interesse, aqui no Brasil tem alguns depósitos de Terras Raras muito significativos, particularmente na Bahia, se não me engano, e não são explorados justamente porque seria complicado obter licença ambiental para isso. Então, assim, eu não sei sinceramente como é que eles vão fazer lá na Europa, lá na Suécia, para conseguir minerar isso daí. Tem como minerar a Terra Rara de maneira mais responsável, sem essa devastação toda e coisa e tal? Evidente que tem. Aliás, os Estados Unidos estão fazendo uma grande planta piloto lá no Texas, justamente com esse objetivo também de, primeiro, ter o suprimento próprio de algumas Terras Raras, de alguma coisa que tem lá também no Texas, tem também um grande veio disso daí. E aquilo que eu falei, Terra Rara não é tão rara assim, tem num monte de lugar. A questão toda é o custo, como você fazer para extrair de forma responsável. E aí lá nos Estados Unidos eles estão tentando fazer esse tipo de coisa, estão tentando fazer uma mineração de Terra Rara um pouco mais responsável, sem esses inconvenientes todos da China. O problema disso, você sabe qual que é, né? Você fazer a exploração de forma danosa vai ser sempre mais barato o produto final, então a China vai continuar levando vantagem no comércio internacional. Mas é aquele negócio também. A China também já está começando a sentir a pressão para evitar esse tipo de ação tão danosa assim no meio ambiente. Os próprios moradores da região reclamam e coisa e tal. Então ela também não vai conseguir manter esse nível de exploração dessas minerais por muito tempo, né? Então, assim, eu acho bacana que bom que a Europa tem uma grande mina para poder fazer isso, né? E eles estão enfrentando problemas de abastecimento, sem minas não pode haver veículos elétricos e coisa e tal. Então essa coisa toda pode ser útil, mas de novo, o grande desafio de terras raras não é você ter o depósito. Ter o depósito tem um monte de lugar no mundo. O problema é como explorar essa coisa. Eu fico pensando como é que eles vão fazer isso na Suécia, né? Enfim, eu vou juntar isso daqui com essa thread do John Lee Patmore, que diz aqui que ele trabalhou com mineração por 40 anos. Trabalhou em várias minas no mundo todo, de ouro, platina, cobre, carvão, chumbo, zinco, enfim. E vou te falar uma coisa e presta atenção. Nós vamos destruir o planeta Terra em nome da energia verde. E aí ele começa a explicar o problema da mineração desses componentes que são muito necessários para essas novas baterias, para esses veículos elétricos e para essa coisa toda, né? E o que ele coloca aqui é aterrador, né? O que ele fala aqui é que nos próximos 30 anos, os habitantes da Terra toda vão consumir mais minerais que os 70 mil anos das últimas 500 gerações e mais que os 108 bilhões de humanos que já viveram na Terra. É verdade, a gente está cada vez consumindo mais recursos, né? E como ele fala aqui, qual que é o problema, né? Para minerar qualquer coisa, você tem que extrair um monte de terra, quebrar aquilo, né? Ele tem até um termo que ele fala aqui, que mineração não é uma coisa refinada. Não tem muito como você falar de mineração de forma refinada, de forma bacana, limpa e coisa e tal. Mineração é mesmo uma coisa suja, é mesmo uma coisa que envolve lama, envolve mover terra, né? E aí ele coloca aqui alguns exemplos de algumas terras raras, né? Você precisa de 18.740 pounds. Mas olha só, como é a proporção aqui, é pounds aqui, pounds aqui, eu posso substituir por quilos sem mudar a equação dele, tá? Então você precisa de 18.740 quilos de rocha já purificada para produzir 2.2 quilos de vanadium, que é uma terra rara. 35.000 quilos para produzir 2 quilos de sério, 110.000 quilos para produzir 2 quilos de galho e, finalmente, 2.645.000 quilos de minério para obter 2 quilos de lutécio, né? Sim, eu sei que ele usou pounds aqui, mas como é proporcional, dá para fazer a proporção com quilos também, fica mais fácil de você brasileiro ter uma visualização na sua cabeça, né? Enfim, a questão toda é exatamente essa. Repara que você precisa mover uma quantidade enorme de terra, no mínimo. Você tem que tirar essa terra toda do chão, tem que fazer lá o processo de trituração para deixá-la pequena. Tem que usar uma série de mecanismos de purificação. Isso daqui, eu não sei qual é o mecanismo que ele está usando aqui. Geralmente, na maior parte das minas, se usa flotação, que é você misturar esse minério com água e com alguns reagentes especiais que eles vão fazer o seu minério se agrupar em bolhas e daí aquilo é tirado no topo da coisa. A questão é se você separa, é a maneira mais barata de você separar o minério daquela quantidade, mas o fato é... E depois essa água está totalmente contaminada, está totalmente imprópria para uso, vai ter que ser descartada em algum lugar e daí você vê essas enormes bacias de água, né? Ou seja, a mineração de terra rara é quase o contrário. Ela pega de um lugar e cria um dejeto muito maior do que a área que ela abriu, né? E o que ele está falando é isso, a demanda que está explodindo para várias dessas terras raras, ele coloca aqui também a questão do cobalto. O cobalto não é uma terra rara, é um metal, mas também é um metal difícil de se achar e que está em muita necessidade por ser usado em baterias, né? Segundo ele está dizendo aqui, o mercado de Scandium, que é uma terra rara, deve crescer nove vezes até o ano de 2035. E o mercado de cobalto deve crescer por um fator de 24, justamente pela questão de baterias para carros elétricos. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a necessidade de mineração vai ser tão grande, mas tão grande, que ele suspeita que no final das contas a gente vai estar prejudicando mais o meio ambiente do que ajudando ao migrar para coisas elétricas, né? Ele fala, por exemplo, aqui, ó, você acha que painéis solares são verdes? Pense de novo, não tem nada verde em painel solar. Eles acabam tendo que cortar florestas inteiras, não para colocar o painel, mas para produzir esse painel, né? Para a produção daquele painel, eles usam muita madeira, né? E, enfim, ele coloca aqui essas coisas todas que eu já tinha mencionado isso. Eu fiz um vídeo já um tempo atrás sobre essa questão de carros elétricos. Eu acho que carro elétrico é algo que vai pegar. As pessoas vão querer comprar carros elétricos, mas não pela questão ambiental. Pela questão ambiental, eu não acho que é uma coisa boa, não. Provavelmente polui mais do que o carro a combustão. Esse é exatamente o ponto que ele coloca aqui. Demonizando o petróleo do jeito que a gente está fazendo hoje, acaba que a gente está recorrendo a outros minérios, a outros produtos que são muito mais difíceis, que causam muito mais dano, no final das contas, do que o próprio petróleo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.